E a gente vai conversar aqui com o Eduardo Jorge Torres, ele é o gerente do Complexo Multiprofissional de Saúde que fica localizado no bairro da Baixa Grande. Nós estivemos recentemente na UPA Noel Macedo, que fica no bairro Itapuã. E lá nós constatamos a informação de uma média aproximada de 300 pessoas atendidas diariamente. E sua média, pessoas que chegam com síndromes as mais diversas, principalmente as síndromes gripais. E claro que procuramos também o Complexo Multiprofissional de Saúde. E aqui chegamos e observamos, amigos ouvintes e internautas, muita gente esperando o atendimento. É um número que chama a atenção. E a gente vai conversar com o Eduardo sobre isso. Eduardo, você que será a gerência aqui do Complexo Multiprofissional. Pelo que a gente observa, aumentou e muito esse número de atendimentos. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Aumentou bastante. Nós tínhamos em média, até o mês passado, nós tínhamos uma média de 80 a 100 atendimentos por dia. Esse número, ele duplicou. Hoje, nós estamos atendendo uma média de 250 a 270 atendimentos por dia. A gente falou agora há pouco da UPA Noel Macedo. Uma é do Estado, que é a UPA Noel Macedo. O Complexo é mais ligado ao município. Mas é claro, é um serviço integrado. Profissionais de saúde que às vezes trabalham nos dois setores. E naturalmente há esse contato. Na UPA Noel Macedo atende-se também a traumas e outros casos. Aqui são mais as síndromes. Ou seja, essa é a preocupação maior, né? Porque o quantitativo mostra que a situação começa a ficar preocupante. Isso, nós somos parceiros. Tanto que quando acontece alguma regulação aqui e a gente necessita de fazer essa regulação, às vezes que o usuário vai para lá, para a UPA. Entendeu? E aqui nós somos casos de síndromes gripais e urgências. Hoje, posso te dizer que 90% dos nossos atendimentos é de síndrome gripal. Quem chega por aqui com a síndrome gripal e precisa, evidentemente, fazer o teste para saber se é Covid ou não. Esse teste é feito imediatamente, Eduardo? Explica aí para a gente. Sim, esse teste é feito imediatamente. Passando-se pelo fluxo. Nós passamos pela classificação, com o enfermeiro, faz a ficha no administrativo, na recepção, e aí o usuário vai para a sala de teste. Esse teste, o resultado dele sai em 15 minutos. Entendeu? Mas assim, tem muita gente que vem para cá e diz, ah, está fazendo o teste aqui? Está. Mas precisa se passar por esse fluxo. Entendeu? O resultado deu negativo, deu positivo, precisa se passar pelo médico. Agora, essa questão do teste. Qual o teste que está sendo feito no momento? Porque a gente sabe que existem algumas alternativas. O teste com sangue, o do nariz, enfim, é uma série de situações que são colocadas. Qual o teste que está sendo feito hoje, Eduardo? Este é o teste do nariz, que é o antígeno rápido, que a gente chama. Sai em 15 minutos o resultado. Até 15 minutos já sai o resultado. Hoje a gente observou, inclusive, no contato, amigos, ouvintes e internautas, com a paciente que estava por aqui com a filha, aguardando, inclusive, tomografia. Ou seja, é todo um processo de encaminhamento que vocês fazem também. Uma boa pergunta, viu, Cláudio? Que assim, Anapiraca, hoje é uma das cidades, creio eu, que está tendo o melhor atendimento no caso de Covid. Eu acho que no estado de Alagoas e no Brasil. Graças à atuação da nossa secretária de saúde, né, doutora Luciana, com o nosso gestor, prefeito Luciano Barbosa. O usuário, quando ele chega aqui, ele sai com toda a medicação e com todos os exames que necessita para a Covid-19. Aqui nós temos o exame laboratorial, a gente tem a tomografia computadorizada, se for o caso necessário, certo? Ele tem o teste rápido, né, de antígeno, que é no nariz, e a gente tem as medicações necessárias para o usuário sair daqui com tudo isso. Até para que, de repente, quem sai nos ouvindo agora, ou acompanhando pelo YouTube, para não gerar aquela questão do pânico, evidentemente tem que fazer a informação concreta. Agora é importante que as pessoas façam o teste, venham saber a situação, mas boa parte delas também, em função dessa mudança climática, muitas pessoas também ficam gripadas, é aquela gripe mais forte, é a chamada virose, há também aquela situação referente a dengue, chikungunha, tem tudo isso aí, né, Eduardo? Isso, isso, isso. Não é para alarmar a população, né, esses casos de síndromes gripais, lógico que no contexto geral tem a gripe, tem a dengue, tem a chikungunha, e tem a própria covid, mas numa proporção leve, né, não são aqueles casos graves, né, graças à vacina. Agora esperamos que esse número de covid não vai aumentar muito, principalmente agora nesse período de muitas festas, muita aglomeração, muita gente já em pré-campanha, tudo isso gera aglomeração. É esperar e torcer que a coisa, realmente, a vacina possa funcionar e que a coisa não se encaminhe para um número alto. É, a gente, a gente acha que isso é sazonal, né, é por conta até da mudança do clima, né, do tempo, né. Nós estamos começando o inverno e tem todas essas situações. Creio também que não vamos ter um aumento substancial além desse que nós estamos tendo. Para a gente fechar, casos de dengue estão sendo aqui constatados, casos positivos aí relacionados a isso aí, como está esse controle, Eduardo? Olha, as suspeitas de dengue a gente encaminha o usuário para fazer no laboratório. Certo. Né, laboratório municipal. Mas acontece sim, estamos tendo sim alguns casos de dengue aqui no complexo. Atendimento aqui no complexo todos os dias? Sim, todos os dias, de domingo a domingo, inclusive feriado. O plantão da gente começa às 7 horas da manhã. Temos um porém. O nosso plantão precisa ser encerrado às 19 horas. Então, em alguns casos, nós estamos encerrando antes do horário para poder atender toda essa demanda que está chegando. Inclusive, eu queria também agradecer a doutora Luciana, mais uma vez, ao prefeito Luciano Barbosa. Vendo esse aumento de casos, ele, a partir de hoje, nós vamos já estar com o terceiro médico aqui no complexo municipal. Então, durante todo o mês de julho, nós vamos ter três médicos aqui atendendo. Ok, muito obrigado aqui, Eduardo Jorge Torres, conversando conosco aqui no complexo multiprofissional de saúde, que fica no bairro da Baixa Grande. Então, fico alerta aí, hein? Muita gente mesmo procurando atendimento, principalmente aí em função das síndromes gripais. E como já destacamos, amigos ouvintes do Comando 91, lá na UPA, Noel Macedo, a média 300 de atendimento por dia. E aqui a coisa não está muito diferente, mais de 200 a 300 também atendimentos diários.